Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Na prática, a administração pública não poderá contratar pessoas que tenham condenações judiciais definitivas para os cargos de secretários de Estado. No entanto, este advogado explica que só será considerado ficha suja o secretário que sofrer processos e condenações depois do dia 19 de novembro, data que a lei foi sancionada pelo governador Silval Barbosa. Além disso, segundo Darlan, ela fere a Constituição Federal em alguns artigos. Eu digo que há uma inconstitucionalidade em tese em função, primeiro, de que a Constituição Federal é muito clara. Ela diz o seguinte, ninguém será considerado culpado enquanto não houver decisão transitada em julgado. E a lei, no seu artigo primeiro, ela estabelece que além do trânsito em julgado a decisão, também poderá ser vedada a nomeação de secretários quando houver uma decisão proferida por órgão judicial colegiado. Veja, uma decisão do colegiado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ela ainda está aberta a recursos. O governador já avisou que nenhum dos membros do staff estadual se enquadram na nova lei. Contudo, em uma breve pesquisa no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, podemos perceber que pelo menos nove integrantes do primeiro escalão figuram como réus em processos. O secretário de Cidades, Nico Baracate, assim como o secretário de Cultura, João Malheiros, o de transporte e pavimentação urbana, Arnaldo Alves, o presidente da MTGAS, Eunide Paula, e o diretor-geral da Polícia Civil, Paulo Rubens Vilela, respondem a ações civis públicas. Já o procurador-geral do Estado, Jens Júnior, responde o processo na vara de Primavera do Leste. O secretário de Educação, Ságuas Moraes, na vara de Juína, e o secretário-chefe da Casa Civil, José Esteves Lacerda, responde o processo que tramita em Pontes e Lacerda. Além deles, o secretário de Administração, César Zílio, também é réu em um processo na segunda vara da Fazenda Pública da capital. E não foi só o Estado quem usou a lei da ficha limpa, aprovada no Congresso Nacional, como inspiração. Cuiabá está trilhando o mesmo caminho. Os vereadores também criaram e aprovaram a lei da ficha limpa para os secretários do Executivo Municipal. Porém, ainda falta a sanção do prefeito Chico Galindo. Para a população, a lei que pode derrubar um secretário corrupto, além de sancionada, já deveria ter sido até implementada. Não só para secretário, mas para todos os servidores públicos. E aquele de cargo de confiança, que lida com o dinheiro público, não pode ter ficha suja. Porque a pessoa que é suja não merece estar em qualquer cargo, de jeito nenhum. Demorou para sugerir? Demorou, demorou. A ficha limpa já foi sancionada pelo prefeito Chico Galindo na semana passada.